Quem não dá o dízimo, está condenado ao inferno, perde a salvação eterna que o Messias veio nos trazer? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dízimo e como os falsos profetas, os, né, aqueles interessados, única e exclusivamente no seu dinheiro, como eles aterrorizam as pessoas dentro de uma instituição religiosa. E por que eles querem tanto que você vá para a igreja? Por que eles querem tanto que você não olhe para a sua saúde, não olhe para a sua vida, não pense e fique se aglomerando dentro desses currais, dentro dessas sinagogas de satanás? Por que eles querem? Eles estão de olho nos 10% que você ganha, eles estão de olho no seu dinheiro, eles estão de olho naquilo que você tem, é o que eles querem, tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Rossi, sou um ex-pastor do sistema religioso, estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 eu estive como pastor nesse sistema. E hoje nós denunciamos o sistema religioso, porque não aceitamos como esses homens têm usado as escrituras para mentir, para escravizar, para humilhar essas pessoas. Pessoas muitas vezes que não têm nem o que comer, pessoas muitas vezes que não têm dinheiro para comprar leite para o seu filho, pessoas que não têm dinheiro para comprar um pedaço de carne dentro da sua casa, um quilo de arroz. Muitas pessoas não têm dinheiro para nada, mas quando chegam dentro desse sistema, eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde eu estive, aonde eu sei como eles fazem por detrás desta cortina, a cortina do teatro. É tudo muito bonito, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, quando eles estão em seus picadeiros, usando as escrituras para enganar as pessoas. É lindo demais, é lindo demais ouvir o pastor dizendo, Deus é dono do ouro e da prata, e se eu sou filho desse Deus, o meu pai sendo rico, como é que eu serei pobre? Ora, as pessoas não raciocinam, as pessoas não pensam, as pessoas elas se empolgam com aquele momento e fazem tudo que esses cães gulosos, que esses lobos devoradores, aquilo que eles querem, aquilo que eles falam. Porque se você raciocinar, você vai ver, bom, se Deus é dono de tudo, o que uma pessoa dona de tudo vai querer barganhar, ou que vai querer que alguém barganhe com ele se ele é dono de tudo? Como uma pessoa dona do ouro e da prata, que é que eu pegue o meu salário e vou dar lá, para depois botar ele na parede? Se Deus é dono de tudo e eu sou filho dele, eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Não é eu dando o meu salário, dando a minha casa, dando aquilo que eu tenho, sendo dizimista. É que eu seria abençoado. Muito pelo contrário. O Deus da Universal é um Deus avarento. O Deus da Universal é mamon. Nós já sabemos disso. O Deus de Agir Macedo é mamon. O Deus dele é mamon. E ele só ensina heresias. Tanto para os pastores, quanto para o povo, os obreiros, enfim. Mas chegou um tempo, chegou um tempo em que esse povo está conhecendo a verdade. As denúncias estão aqui. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, em uma reunião, eu vou ler com vocês aqui um relato de um membro da instituição, a esposa obreira, e ele conta que o pastor falou que quem não é dizimista morre e perde a salvação. Olha só. E eles chegam ao cúmulo, ao ponto de usarem pessoas no leito de morte. De usarem pessoas já perdendo como o último suspiro da sua vida, para amedrontar as pessoas que estão dentro desses currais. Dentro desses lugares chamados de igreja. Quando a verdadeira igreja, ela está morrendo, ela está se acabando, ela está no chão. E você não tem visto isso. Vamos ler esse relato aqui. Eu peço a você que envia o seu relato, tá bom? Vai lá no meu Instagram, visite lá no meu Instagram, digita lá, Marcelo Roque, tudo pela verdade. Me manda uma mensagem lá que eu vou mandar outra mensagem para você também, tá bom? Então vai lá e me procure. E manda o seu relato para o rederoque2013.gmail.com se você preferir. Manda por um ou pelo outro, tá bom? Vamos lá então. Olá, Marcelo. Sou aqui de São Paulo. Fui obreiro durante anos e hoje sou membro, por enquanto. Por favor, não divulgue o meu nome, para não ser identificado de anjo do povo. Marcelo, hoje fui à reunião com a minha esposa, que é obreira, e ficamos aterrorizados com tudo o que foi falado. Tudo sobre o dízimo. Quem não for dizimista vai para o inferno. Eu vou ler, eu vou me ater em falar. Os comentários eu deixo por conta de vocês, tá bom? Eu não vou dar versículo, eu vou me ater àquilo que ele está falando aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Mas se você quiser saber sobre o dízimo, aqui embaixo na descrição, ou vai lá no meu canal, clica lá no canal, coloca lá em vídeos que você digita lá dízimo na busca, que você vai achar. Lá no meu canal, que você vai achar eu falando sobre o dízimo, ensinando, falando sobre o dízimo, tá bom? Para o vídeo não ficar tão longo. Vai lá também, o Davi está ensinando lá também, o Alfredo está ensinando também, vai lá. Vai lá que não é só a minha opinião, enfim, procure, tá bom? Vamos ler aqui, olha. Então, quem não dá o dízimo, quem não for dizimista, vai para o inferno. É o que eles falam. Deu ou pegou o testemunho de pessoas que estavam no leito de morte e foi perguntando se eles eram dizimistas, se essa pessoa era dizimista. Olha só, a manipulação, a falcatrua e a falta de amor, né? Que eles estão usando pessoas assim para que as pessoas que estão dentro da instituição, elas venham a ser dizimistas, elas vêm a ficar com medo. Entende? Vêm a ficar com medo. Vamos lá. Foi perguntando se a pessoa era dizimista. A pessoa respondeu que não. A pessoa que estava no leito de morte falou, não, eu não sou dizimista. Então, o pastor disse, então ela faleceu e perdeu a salvação. Olha, é forte isso, hein? Outra. Vocês têm obrigação de pagar o jornal. Será que o membro tem obrigação de pagar o jornal? O obreiro tem obrigação de pagar o jornal, pastor? Hã? Para você que está chegando agora de paraquedas aqui, você que já acompanha as denúncias, você sabe. Mas o jornalzinho que você ganha aí, que você ganha de graça, né? De graça. Isso aí é doado. Alguém já pagou e o pastor ganha 30% em cima do valor. Se o pastor tem que pagar mil reais por semana, não é por mês, não é por semana, o jornal é cobrado por semana, o pastor vai ganhar 300 reais. 300 pila de comissão pela venda daquele jornal. É mole? E você, obreiro, sai às vezes 20, 30 quilômetros de onde você mora, você vai lá buscar o jornal, o pastor não te dá um real de gasolina. E ele ganha 30%, sabia? Eu sei que você sabia. Só que vocês não aceitam, né? Vocês não aceitam. Então, o pastor disse aqui que o membro é obrigado, o obreiro é obrigado a pagar o jornal, a Folha Universal. Pois ele estava usando a ajuda de custo para pagar. E estava passando fome. O pastor que estava lá, estava falando para o pessoal, vocês são obrigados a ajudar a pagar o jornal, porque eu estou usando a minha ajuda de custo. Eu estou passando fome. Tem que reclamar com o Renato. Tem que reclamar com o Macedo. Não tem que reclamar com o povo. E se você paga o jornal, está usando a tua ajuda de custo, 30% não volta para ti ainda. Você sabe que é verdade. Então, vamos lá. Marcelo, um caos. Passou muito novo no altar, querendo amedrontar as pessoas e obreiro. Terrorismo total. E não vai cumprir as normas determinadas pelo governo. Vai fazer tudo de forma a enganar as pessoas. Na entrada da igreja, o auxiliar estava com a maquininha pedindo para o povo passar o cartão para dar o dinheiro, o valor do propósito de hoje, quer dizer, de ontem, né? Da revolta. Era um propósito da revolta. O pastor estava lá com a maquininha. Passa aqui, pessoal. Traz aqui, ó. Agora, uma maquininha na entrada da igreja é o fim da picada. Um abraço. Pessoal, se você... A legenda... Os comentários ficam por conta de vocês. Tá bom? Comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative as notificações. Quando você for ativar, clica no sininho e clica em todas. Tá bom? Sempre que estivermos postando um vídeo aqui, você será notificado pelo YouTube. Dê o seu like, porque isso nos ajuda e nos ajuda muito. Vai lá no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade. Me siga lá. Me mande uma mensagem lá no direct, que eu irei te responder também. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho